Na tarde da última sexta-feira, dia 14, um grave acidente de trânsito resultou na perda de José Ferreira de Jesus, de 62 anos de idade. A vítima veio a óbito após uma colisão entre uma motocicleta Honda CG Titã e um veículo Fiat Palio na linha P50, entre os quilômetros 65 e 70, na zona rural de Alta Floresta do Oeste. De acordo com informações apuradas no local, o motociclista seguia pela P50 no mesmo sentido que um veículo modelo Fiat Palio. Ao realizar uma manobra para adentrar uma outra linha, a condutora do Palio não percebeu a presença de José, que tentava realizar uma ultrapassagem pelo mesmo lado em que o carro realizava a manobra. O impacto ocorreu na parte lateral do veículo, resultando na morte imediata do motociclista. José sofreu fraturas na região do fêmur e outras lesões graves. A polícia militar foi acionada e compareceu ao local para os procedimentos de praxe. Posteriormente, a perícia criminal realizou os exames necessários.